Fala pessoal da MP Science, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso curso Musculação 360, onde a intenção é a gente discutir artigos científicos. Esse vídeo aqui vai ser espetacular, porque é o seguinte, eu vou ficar apenas nessa tela aqui, tá certo? Vou utilizar como base dois estudos científicos bem interessantes, publicado por Israel e publicado por Coratela, dois artigos distintos que estarão no material complementar dessa aula e também estão já na comunidade, lá embaixo, na pastinha, nos artigos de musculação. Já está tudo lá, tudo prontinho para vocês. Mas também para facilitar o acesso dos artigos, eu vou deixar neste vídeo aqui, assim como os vídeos anteriores do Musculação 360, onde eles falam aqui sobre a questão do volume e também das demais variáveis de treinamento, de força, né? Como a própria intensidade, os intervalos entre as séries, a velocidade da ação muscular, entre outras variáveis, né? Eu já expliquei várias vezes isso aqui para vocês, mas é sempre importante a gente frisar isso com embasamento científico. Então, o que eu quero que vocês raciocinem aqui comigo apenas nessa tela aqui? A aula vai girar apenas nessa tela, eu consigo explorar vários conteúdos com vocês somente nesse slide. Vamos com calminha aqui, ó. Imagine o seguinte, tá? E aí é importante a gente trabalhar com hipótese agora, com imaginação. Que você prescreveu uma faixa de repetições para o seu aluno. Essa faixa de repetições vai ser entre 8 e 12, ok? Poderia ser 10 a 15, poderia ser 12 a 20, poderia ser de 4 a 8, não importa. Eu vou usar aqui apenas um exemplo didático para você entender o raciocínio, o que esses dois estudos científicos aqui, eles convergem em relação ao conteúdo ministrado pelos autores e que eu estou repassando para vocês. Vamos imaginar o seguinte, ó, que você prescreveu aqui 8 a 12 repetições e você quer progredir o seu aluno, ou seja, fazer com que ele saia do ponto A ao ponto B, pressupondo que o ponto B é um ponto melhor do que o ponto A. Então, você quer progredir esse aluno ao longo do tempo, ao longo da semana, ao longo da própria sessão de treinamento. Por isso que quando a gente fala em periodização, é muito importante que você tenha na cabeça que a periodização é algo dinâmico. Por mais que a gente prescreva os ciclos de treino, inclusive aqui na MPSICE tem cursos completos de periodização do iniciante ao avançado, você já sabe disso, se não sabe, vai ali na sessão musculação e personal trainer, que você vai encontrar muitas coisas interessantes, que inclusive é onde está esse curso, na sessão de musculação e personal trainer, e você vai ver lá que a gente tem formas de progredir as cargas de treino, e entende-se carga de treino, para quem assistiu o curso de periodização já sabe, intensidade, volume, complexidade, frequência, densidade. Não é somente a intensidade do treino, os pesos do treino. Mas vamos supor que você prescreveu para o seu aluno 10 repetições, tá certo? Entre 8 e 12, o aluno fez um determinado exercício aqui, 10 repetições, e você quer progredir esse aluno. A primeira coisa que a maioria dos profissionais de educação física pensa, principalmente estudantes, profissional de educação física já é um pouco diferenciado, por isso se chama profissional. Mas estudantes, ou pessoas leigas, inclusive, tendem muito a relacionar a progressão com o peso. Ah, beleza, se eu estou fazendo 10 repetições, eu posso aumentar o peso, tá ficando fácil, vou aumentar o peso. Calma, aumentar o peso também é uma possibilidade, mas é importante que você se lembre que aumentar o peso, aumentar a intensidade, vai mexer diretamente na qualidade do movimento do seu aluno, porque a intensidade é um aspecto qualitativo da carga de treino. Mas vamos lá, uma estratégia bem legal é aumentar o tempo sob tensão para o mesmo número de repetições. Então, utilizando essa premissa de 10 repetições, que fossem 12, né? Porque 12 já chegou no limite, por exemplo, pelo menos o limite superior dessa faixa de repetições que você prescreveu. Então, o que você pode pedir para o aluno? Aumentar o tempo sob tensão. Imagine o seguinte, 10 repetições você pediu para o aluno fazer 3 segundos para cada movimento completo, ok? Somando concêntrica e excêntrica. Essas duas fases dão 3 segundos para cada movimento. momento. Ora, se são 3 segundos para cada movimento, o total vezes 10 vai dar aproximadamente 30 segundos. Você pode simplesmente pedir para o aluno fazer cada movimento com 4 segundos, ou seja, aumentar o tempo sob tensão. Antes você tinha, então, 30 segundos, né? 3 vezes 10. Agora você tem 4 vezes 10, totalizando 40 segundos. Não precisa mexer no peso e não precisa mexer na repetição. Apenas peça para o aluno diminuir um pouco a velocidade, né? Reduzir essa velocidade. Fazer com que o tempo sob tensão aumente. Isso já vai fazer com que a percepção subjetiva de esforço aumente. Fazendo o quê? Que as repetições em reserva diminua. Depois eu vou deixar para vocês aqui a escala de repetições em reserva para controlar treinamento. Outra possibilidade também, pessoal, é progredir até o teto de repetições mantendo o peso. pressupondo aqui, novamente, 10 repetições, que está entre 8 e 10. E o aluno relata para você, poxa, professor, professora, está ficando tranquilo, ficando fácil. Ah, é? Então, vou aumentar o tempo sob tensão? Mesmo assim, ainda está relativamente tranquilo ou está no máximo moderado. Então, ao invés de fazer 10 repetições, estica para 12, que a gente chama, né? Estica, vai em 12. Se o teu range de repetições, ou seja, a faixa de repetições que você prescreveu naquele microciclo, por isso que eu sugiro você prescrever o microciclo sempre com uma faixa de repetições, para justamente você ter essa possibilidade de progressão, essa margem de progressão na própria sessão de treino, né? Então, você pode pedir para o aluno fazer 11, 12 repetições até o teto de repetições daquela faixa que você prescreveu. Outra possibilidade, diminuir o intervalo mantendo o peso e o número de repetições. Olha quantas possibilidades que você tem antes mesmo do peso, né? Exemplo, vamos supor que aqui, novamente, tá? 10 repetições, está no meio, né? Entre 8 e 12. Eu vou usar sempre o 10 aqui como exemplo. E aí é o seguinte, você prescreveu 3 séries de 10 repetições, com 3 segundos aproximadamente cada movimento completo, com 2 minutos de intervalo. Um exemplo, tá? Uma a duas repetições na reserva, ou seja, não é para chegar na falha. Tudo bem? Tranquilo, né? O aluno relata para você que está começando a ficar fácil, aumentar o tempo sob tensão, pode ser que o aluno fique um pouco entediado com isso, então talvez não seja uma possibilidade. Progredir até o teto de repetições, às vezes o aluno vai se sentir também assim, monótono no treino, então faz o seguinte, deixa 10 repetições, deixa o mesmo peso, só encurta o intervalo. Então, está ficando fácil? Não descansa mais 2 minutos, descansa 1, descansa 1,5 que seja, ou seja, encurta o intervalo, aumentando a densidade do treino, fazendo com que o aluno consiga progredir. Você pode ter certeza que a série subsequente, ela já vai ser mais difícil. Então, também é uma possibilidade você diminuir o intervalo, mantendo o peso e mantendo o número de repetições. Outra possibilidade, aplicar métodos de intensificação. Também é bacana, né? Por exemplo, o aluno chegou em 10 repetições, está tranquilo? Beleza, vamos fazer o seguinte, vou reduzir aqui 20% a 30% do peso e você executa mais uma quantidade de repetições até a falha, ou você executa mais 10 repetições sem intervalo. Então, o aluno está fazendo um exercício qualquer, exemplo, um pack deck, voador, fly, exercício monoarticular pra peitoral, a máquina de peito, monoarticular. O aluno fez 10 repetições com 50kg na máquina, tá? Um aluno intermediário pra avançado, 50kg na máquina, só pra você entender o raciocínio. Terminou 10 repetições, tira ali mais um pouquinho, lá pra 40kg, duas plaquinhas, e pede pro aluno fazer mais 10 repetições, ou pede pra ir até a falha. Aplicou aí o quê? Um drop set. Você simplesmente retirou uma quantidade de peso ali, em torno de 20% neste exemplo, né? 20% de 50 é 10kg, que vai dar 40kg nesse caso, 50 menos 10 vai dar 40, e manda bala, faz mais uma quantidade de repetições. Pronto, você intensificou o treinamento aplicando o drop set. Exemplo, né? Essa é uma forma de você intensificar o treinamento. Ou você pode pedir, por exemplo, que ele faça a última repetição em isometria, pare 10 segundos em um ponto específico, intensificando o treinamento, aumentando o tempo sob tensão. Então, você tem várias formas aí pra poder progredir o aluno, tudo isso é habilidade do treinador. E é claro que uma outra possibilidade é progredir até o piso de repetições, ou seja, até o mínimo da faixa, aumentando o peso. Aqui você pode aplicar o método pirâmide, por exemplo, né? Você pode fazer 3 séries 12, 10, 8. Uma série de 12, uma série de 10, uma série de 8, aumentando os pesos ao longo das séries, descansando entre as séries. Então, existem várias formas de você progredir o aluno que vão muito além de somente o peso. O peso é apenas uma forma de progressão do seu aluno. Não é somente o peso que significa progressão de carga, tá, pessoal? Sobrecarga não é só peso. Sobrecarga é carga de treinamento. É como que o aluno se relaciona com aquilo que está sendo feito. Séries, repetições, intervalos, entre outras variáveis de manipulação. Não é somente o peso. O que eu gosto de utilizar é a escala de repetições em reserva, que é o que a literatura mais sugere, né? E a partir dessa escala aqui, você consegue fazer muitas coisas. E agora eu volto pra cá pra poder fazer aquele geralzão. Exemplo, tá? 10 repetições. Você pediu pro aluno fazer em torno de 3 segundos. Lembra? 30 segundos no total, 3 vezes 10, 30. Aí o aluno fez a série de 10 repetições e você perguntou, tá, mas quantas repetições a mais você faria até a falha? O aluno fala pra você, olha, professor, professora, faria mais umas 3, 4 aí, tranquilo. Beleza, então faz o seguinte, próxima série, faz agora 4 segundos, totalizando 40. O aluno termina a série, pergunta novamente, e aí, e agora? É, agora faria mais uma ou duas. Fechou? Você progrediu? Você aumentou o esforço percebido do aluno, progrediu até o teto de repetições mantendo o peso. Fez 10, tá tranquilo? Tá tranquilo. Aumenta pra 12, então. Aumentou pra 12, e aí, quantas mais tu faria? É, agora eu faria mais uma ou duas. Claro, né? Porque se ele fez 10, sobrou 3 ou 4 e você jogou mais duas repetições, teoricamente, você queimou essas repetições em reserva. Show de bola também. O aluno fez 10, disse que faria mais 3 ou 4 e você diminuiu o intervalo na próxima série, qual que é a tendência? Queimar repetições em reserva também. E assim vai. Com todos esses exemplos que eu dei pra vocês aqui nessa aula, a ideia é chegar no objetivo que você prescreveu previamente. Exemplo, se foi de 8 a 12 e você quer que o aluno, neste ciclo de treino, ele fique de uma a duas repetições na reserva, com eventuais falhas, que seria a escala 10, né? Seria nenhuma repetição na reserva, e o seu aluno tá abaixo disso, então você tem que usar estratégias de progressão. Porque pode estar acontecendo duas coisas, as intensidades e os volumes que você prescreveu estão aquém da capacidade do aluno, ou outra coisa, o aluno tá melhorando, tá progredindo, e você precisa progredir o treino com o seu aluno. Não somente aumentar o peso, porque você vai mexer na qualidade. Aumentar o peso também faz parte do conjunto da progressão das cargas de treino, da progressão geral do seu aluno para ciclos subsequentes. Essa é a ideia desse vídeo aqui, utilizando esses dois estudos científicos. Beleza, então? Tá aí pra vocês mais um vídeo explicado, eu fiquei só nessa tela aqui, hein? E é claro, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários desse vídeo aqui, que eu tô sempre atento respondendo vocês. E os artigos, como falei, estão no material anexo, beleza? Te encontro na próxima aula, no curso aqui, Musculação 360. Um forte abraço e tamo junto. Tchau!